Eu estou aqui na quarta conferência LGBT, LGBTI+, não tem problema, sai o som bom aqui. Eu sou o Ray Carlos, tenho 60 anos, nós estamos na quarta conferência de Políticas Públicas e Direitos Humanos da População LGBTI+, do Estado do Pará. O tema é a garantia do direito à diversidade sexual e de gênero para a conquista da democracia no Pará. Hoje são 17 de dezembro de 2019, nós estamos aqui em Belém, na Avenida Generalista de Aldoro, 413, na APAE, Associação dos Amigos Excepcionais do Pará. Bom, o que a gente tem para dizer hoje nesse dia é que a conferência é um ato político de resistência. Nós, que atravessamos uma ditadura militar, que é o meu caso, e tendo 60 anos como militante das causas LGBT, da democracia e dos direitos humanos, Nós estamos hoje aqui neste evento, talvez seja o meu último evento. E aí eu queria deixar registrado aqui a minha participação, a nossa participação como a Gaute Amazon, de Marituba, no sentido de registrar que nós não estamos satisfeitos com a conjuntura nacional, nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, esta conferência, ela sinaliza debates importantes de direitos humanos e de democracia, de resistência e de luta. Neste ato, hoje, eu estou aqui com a Rose Durant, a minha esposa, mas... Isabela Santorini, aparecendo aqui, tudo bem? Prazer em te ver. Tudo bem, Ricardo, prazer em te ver. Isabela é uma militante dos direitos humanos e é uma pessoa trans, não é, Isabela? Isso, Ricardo. Um abraço. Obrigada. Beijão. Você é uma lutadora. Vamos à luta, né? Vamos à luta. Prazer em te ver. Com saúde. E aí, continuando, pessoal, este evento, ele é um evento que demarca posições políticas de resistência e de debate à democracia. Nós precisamos lutar por democracia. Nós precisamos resistir e nós não podemos deixar o Brasil ser tomado por uma shoulder de ladrões, de corruptos. E nós não aceitamos ruptura democrática. Nós queremos eleições livres, democráticas em 2022 e nós exigimos cidadania e direitos humanos para todo o povo brasileiro e para toda a população LGBT. Aqui eu deixo o meu registro nessa conferência como talvez sendo a conferência mais importante da minha vida. Bom, hoje aqui a gente sinaliza com muita emoção de que talvez hoje seja o meu último momento em participações em conferências LGBTs. Nós estamos hoje aqui neste evento exatamente para sinalizar estas obrigações e para dizer o seguinte. Nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos resistir até a morte e nós não vamos aceitar golpe. Eu sou o Raí Carlos, falando aqui da quarta conferência de políticas públicas e direitos humanos da população LGBTI do estado do Pará. Muito obrigado. Obrigada, Rose. Tá bom.